Quero dizer hoje uma palavra sobre o mito de que o Estado brasileiro está quebrado. Se você conversar com os economistas do mercado financeiro, eu acredito que nove entre dez deles dirão que o grande problema macroeconômico brasileiro é a situação das contas públicas, o chamado risco fiscal. Tem que abrimento essa avaliação? É uma meia-verdade, e a meia-verdade costuma ser mais perigosa do que a mentira pura e simples. A parte verdade que existe nisso é que, de fato, a situação das contas brasileiras é difícil de administrar. O que não é verdadeiro, entretanto, é a ideia de que a situação é aquela mitosa, de que o Estado está quebrado e de que se trata do principal problema econômico brasileiro. Recentemente foram divulgados os dados consolidados do setor público, os dados fiscais consolidados para o ano de 2021. O que aparece ali? Aparece ali uma grande melhora do resultado primário de 2020 para 2021, um déficit total controlável, da ordem de 4% do PIB, o que não é muito, e uma dívida pública que, contrariamente às previsões, caiu em 2021, tanto em termos brutos como em termos líquidos, com proporção do PIB. Onde é que está o problema, então? Será que está na expectativa do mercado de que, no ano de eleição de 2022, o governo Bolsonaro fará um imenso estrago nas contas públicas? É possível, é possível. Mas não é o que o mercado, por enquanto, está apostando. Quando se observam as projeções dos economistas do próprio mercado para as contas públicas em 2022, o que aparece é uma certa deterioração, mas nada de calamitoso. Em resumo, a situação fiscal brasileira é difícil, mas não é desesperadora. O governo que entra em 2023 não será obrigado, no meu entender, a fazer um ajuste fiscal muito forte. Ao contrário, terá de usar a política fiscal para promover uma certa retomada do crescimento. Por exemplo, retomando o investimento público, retomando as transferências sociais, que são tipos de gastos que costumam estimular muito uma economia combalida como a brasileira. Então, é preciso ter uma certa serenidade ao avaliar a situação das contas públicas brasileiras. Eu tratei desse tema com mais cuidado num artigo que publiquei hoje, dia 7 de fevereiro de 2021, que está publicado em vários lugares,